Só é problema, não é brincadeira não. Tem que melhorar. Mas a passagem está mais barata? Está menos caro, né? Menos caro. Barata, o marido está barato. Eu venho de Artur Lung 1. Pega quantos ônibus? Dois. O de lá e esse aqui. Voltando, dois também. Aí aqui eu pago 4,10, mas só que o de lá, de onde eu moro, é 5,60. Aí hoje foi 4,10. Está ótimo, né? Agora também, meu filho, esse ônibus, o Artur 2 é uma derrota, viu? A passagem Anel B, que custava R$ 5,60, baixou para R$ 4,10. Uma economia de R$ 1,50 em cada viagem. Já a tarifa do Anel A continua o mesmo valor, que é de R$ 4,10. No Recife, região metropolitana, 750 mil passageiros que utilizam os 26 terminais do SEI, Sistema Estrutural Integrado, devem ser beneficiados. Os passageiros também estão sendo contemplados com a unificação dos anéis A e B das linhas do Sistema Integrado. Isso permite que quem depende de ônibus utilize até 5, pagando uma tarifa no tempo de até 2 horas. A população tem essa comodidade, ela tem esse nível de experiência de poder se utilizar do sistema de transporte metropolitano, pagando um único valor de tarifa, o bilhete único 4,10, podendo se utilizar e se deslocar disposto na mesma época que está hoje disposta na região metropolitana. Com a implementação do bilhete único, a gente agora consegue ter uma facilidade de melhorar os nossos estudos, para que eventualmente se pense na alteração, manutenção do próprio tempo de integração ou até mesmo na ampliação da integração temporal para mais linhas fora dos terminais. A população pode ficar tranquila no que diz respeito a não ter nenhum tipo de mudança de frequência, nenhum tipo de diminuição na frota que está hoje disposta no sistema. Mas nem todo mundo vê a redução da passagem e a unificação dos anéis como vantagem. Os passageiros dizem que precisavam de mais tempo para fazer a integração. Está maracá para Cajueiro Seco, sempre pago duas passagens. Diminuiu a passagem e diminuiu a quantidade de ônibus. Faz tempo que a gente está aqui esperando o ônibus. Está indo para onde? Para Igarassu. E onde o senhor pega? Eu pego agora Igarassu, eu vim do bairro para pegar Igarassu aqui. Eu cheguei aqui, já foi uns 40 minutos. Era para estar comemorando uma boa notícia, mas vocês não têm o que comemorar. Eu preferia pagar cinco, desde que tivesse mais ônibus. Não adianta pagar barato e não ter. Eu saio do trabalho de seis horas, vou chegar em casa dez horas da manhã. É, a passagem reduziu, né? Mãos andam com duas, mesmo as coisas. Pior, cada dia é pior. Era para ter mais ônibus? Era para ter mais ônibus. Aí a filha, como é que está? Também há queixas da superlotação. Lotado, lotado. Sempre é assim. Aí botaram o fiscal hoje, porque bem sabia que a reportagem... O Grande Recife afirma que o tempo em que os passageiros fazem a integração não vai mudar. Continua sendo de duas horas. Mais adiante, depois que for feito um estudo, pode ser que haja uma alteração. Também não vai aumentar a quantidade de ônibus. Por enquanto, a única mudança é essa, da redução da passagem de ônibus. Para isso, o governo do estado está investindo 60 milhões de reais a mais por ano. Fazendo com que esse total passe de... O que o governo do estado já arcava com o sistema, 250 milhões por ano, passe a 310 milhões por ano. Eu acho que isso é um absurdo, porque isso foi criado para uma passagem. Se pagar uma, agora inventam essas coisas. A complicação é essa aí. Todos os dias são três para ir, três para voltar. Fluxo de ônibus é muito pouco. Ônibus aqui, há uns anos atrás, eram de 5, 5, 10 minutos no máximo. Agora nós passamos 40 minutos, 50 minutos, até uma hora. Já esperei uma hora e cinco minutos aqui. É uma dificuldade, viu? Não é brincadeira, não. E a tribuna está de parabéns. Até a próxima. Obrigado.